Olá, veja os destaques de hoje do AgroRecord, entre eles, sementes vindas da China, são capazes de exterminar plantações inteiras. Análises mostram que elas estão contaminadas por fungos e bactérias. E está na época da colheita da melancia. Vamos mostrar a produção da fruta no município de Rio Verde. E você já ouviu falar de sutiã para vaca? O acessório tem sido usado em animais mais velhos para melhorar a produtividade de leite. E saiba como escolher a planta ideal para dentro ou fora de casa. Nesta época de calor, as plantas ajudam a refrescar o ambiente. Tudo isso e muito mais agora, no AgroRecord. Olá, bem-vindo ao nosso AgroRecord de hoje. O distrito de Lagoa do Balzinho, na região de Rio Verde, é conhecido pela produção de melancia. E está na época da colheita. Você sabe quais são as características que fazem a fruta ser saborosa? A gente descobre agora na reportagem da Ana Paula Zevedo. O trabalho aqui na roça começa bem cedinho. A colheita da melancia é feita manualmente. Em poucas horas, os caminhões saem assim, ó, carregados com a fruta. A lavoura do Vanilson fica em Lagoa do Balzinho, distrito de Rio Verde, no sudoeste do estado. Nessa safra, o produtor plantou 27 hectares da fruta, o dobro da área do ano passado. Esse ano, a expectativa de melhora de preço foi muito boa, né? Porém, oscila demais devido ao clima, né? Então, nós optamos em dobrar a produção este ano. Porém, não pegamos aí o preço que esperávamos. Mas, em relação aos outros anos, está bastante interessante. Lagoa do Balzinho é conhecida pela produção de melancia. Por ano, são colhidas cerca de 100 mil toneladas da fruta por safra. Goiás é o quarto maior produtor. A família do Vanilson cultiva a fruta desde a década de 80. Por conta das terras muito boas e produtivas, né? Da região que nós temos aqui, então, investiram no cultivo da melancia. E assim, vem passando sucessivamente de geração em geração a cada dia mais, né? A produção chega até quatro safras por ano. A expectativa do Vanilson é de colher 45 toneladas por hectare da fruta nessa área. A colheita por aqui vai até a segunda quinzena de outubro e movimenta a economia da cidade. O trabalho gera cerca de 500 empregos diretos e indiretos. Foi desde o começo a gente plantando a semente, né? Depois foi aguando, foi ter a irrigação, né? Então, a gente sempre espera, assim, que dá aquela boa produção, né? A melancia colhida aqui vai para várias partes do Brasil. São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, além da região. Até o fim da colheita, as frutas precisam estar com esse papel branco por conta do calorão dos últimos dias. Esse papel branco é para cobrir o fruto do sol, né? Nessa época do ano, especialmente, somos obrigados aí praticamente a cobrir cada fruto, fruto por fruto, para que o sol não possa queimar o fruto e estar cozinhando e dando fruto de má qualidade, né? Então, é necessário, nessa época do ano, estar cobrindo fruto por fruto. Vanilson, uma dúvida que eu sei também que o pessoal de casa tem essa dúvida. Quando eu sei que a melancia está boa para eu levar para casa? Uma das dicas que a gente pode passar para o pessoal de casa aí é observar no supermercado, na hora da compra, né? O fruto com a lista branca mais aberta. Então, essa é uma das dicas que o pessoal pode estar observando. E também, outra dica, o fundo do fruto, quanto mais amarelado, melhor. Tá bom? E essa aí chega a pesar mais ou menos quantos quilos, né? Essa melancia que ela dá em torno de até 15 quilos. Ou seja, a produção foi boa. É sinal que a produção foi boa pela quantidade aí. Isso, muito boa, graças a Deus. Então, vamos saborear, né? Para a gente ver realmente o sabor dessa fruta, dessa melancia aqui de Lagos do Balzinho, que é considerada aí uma das melhores melancias não só do estado, como do Brasil, porque tem gente que vem longe, de longe, comprar, né? Vamos partir ela, então, Vanilson. Eu vou até tirar minha máscara aqui agora para poder saborear essa fruta. Quando eu ia comprar, Vanilson, eu achava que o tamanho influenciava. A gente vê que não é o tamanho, né? Nem sempre o tamanho influencia, né? Mas sim. E essa está bem vermelhinha mesmo. Olha a polpa dessa daqui. Chega a pesar, segundo o Vanilson, cerca de 15 quilos. Agora vamos provar, né? Para ver se realmente está docinha. Acho que está doce. Está boa. A melancia aqui é plantada com açúcar, adubada com açúcar e irrigada com mel. Esse é o segredo? Esse é o segredo da melancia. Até quem vem carregar o caminhão aproveita para degustar a fruta. Está aprovada a fruta. A fruta é doce mesmo. Gostosa mesmo. Vamos para o nosso mito ou verdade de hoje. Hoje a gente fala sobre o chuchu, que é considerado um vegetal de sabor sem graça, né? E sem sabor. Mas saiba que é um carboidrato rico em potássio, fósforo e muitas vitaminas, viu? Nós vamos agora para a nossa primeira pergunta de hoje. O chuchu é um grande aliado na dieta para emagrecer? Isso é mito ou é verdade? Eu te conto daqui a pouco. Só pensar. Pensa aí. Será que é mito? Será que é verdade? Você tem usado chuchu aí na sua dieta? Você já ouviu falar de carvão sustentável? Ele é feito de maneira reflorestada. E no processo que transforma a madeira em brasa, o sistema de fornos reduz a emissão de fumaça em até 80%. O que evita a poluição do ar e também não prejudica a saúde dos funcionários que trabalham lá na carvoaria? O plantio de espécies florestais de rápido crescimento, como o eucalipto, além de servir de fonte de fibras, madeira, energia e óleos essenciais, traz uma série de benefícios indiretos ao meio ambiente. Conserva o solo, diminui os efeitos da erosão, conserva a água e contribui para diminuir os extremos climáticos de uma região. E o eucalipto foi a escolha do seu laerte, que plantou 60 hectares desta espécie. Uma árvore que demora para dar uma rentabilidade para o produtor. Mas, no fim das contas, compensa, viu? Do plantio até a colheita, o eucalipto leva cerca de 5 anos. Bom, é a primeira colheita, mas pode ser com 6 anos, 7 anos, 8 anos, 10 anos. O seu laerte me contou que ele plantou toda a área de uma vez só, mas ele está colhendo aos poucos, por isso vai dar para trabalhar muito tempo aí. E uma curiosidade, ele não quis vender a lenha, optou por fazer carvão. Por que, seu laerte? Quando eu plantei o eucalipto, a minha visão era vender a lenha. Mas o preço da lenha caiu muito de preço. Quando eu plantei, era de 80 a 100 reais o metro cúbico. Hoje, ele está saindo na roça em torno de 20 a 25 reais. Então, eu optei por fazer o carvão, porque o carvão dá um pouco mais de renda do que eu vender a lenha. Aqui, nós trabalhamos com o projeto sustentável, porque nós trabalhamos somente com a lenha do eucalipto. Então, eu mesmo plantei, eu mesmo cuidei e estou colhendo. Eu sei que é uma fonte renovável. Quando eu fizer a colheta desse eucalipto, vai vir novas brotações e, então, daí 5 anos, vou estar colhendo de novo. Os reflorestamentos de eucalipto planejados e manejados adequadamente produzem árvores de troncos retos, uniformes e madeira com massa específica adequada para a obtenção de carvão de boa qualidade. E olha, gente, o seu Laerte está conseguindo colher uma boa quantidade de madeira, entre 250 a 300 metros cúbicos de eucalipto por hectare. Isso leva em conta, o seu Laerte, por exemplo, a variedade que o senhor plantou? Sim, eu trabalho aqui com a variedade ouropila, porém, não é muito rendável em volume metro cúbico, mas ela tem uma aceitação melhor, porque é uma madeira bem consistente e ela é bem aceitável no manejo, tanto quanto o carvão, quanto a madeira para funcionar caldeira. Como que funciona a mão de obra? O senhor precisa de muita gente para trabalhar aqui na fazenda, para fabricar o carvão? Como é que funciona isso? Não, nós trabalhamos aqui numa parceria, no modo de agricultura familiar, então, não são assim, tanta mão de obra, porque cada um faz um pouquinho ao seu tempo e é uma forma, sim, de agregar renda. A nossa atividade aqui não é principal produção de carvão. Produção de carvão é um modo que nós conseguimos, assim, para agregar renda para a família. E já que falamos que o sistema utilizado polui menos o meio ambiente, é claro, vamos provar. Está vendo essa imagem? É de uma carvoaria tradicional. Nela, a madeira é queimada dentro do forno e a fumaça é lançada no tempo sem nenhuma preocupação. Já no sistema ecológico, é bem diferente. Só de olhar dá para perceber a diferença. Até 80% da fumaça é eliminada. Seis fornos estão em atividade. Bom, e todos estão funcionando neste momento. E o ciclo é um pouco demorado até o carvão ficar pronto, né? Sim, são três dias de carbonização e depois mais cinco dias para ocorrer o esfriamento para poder abrir e retirar o carvão. Hoje eu estou com a minha consciência limpa em saber que eu estou trabalhando sem poluir o meio ambiente, sem também afetar as pessoas que estão aqui em volta da carvoaria, porque não tem fumaça ao entorno da carvoaria. Porém, ainda não temos aquele rótulo de carvão ecológico. Por enquanto, ainda não podemos constar isso na nossa embalagem. Porém, já estamos funcionando no modo ecológico. Mas qual a vantagem de consumir um produto que tenha na embalagem eucalipto reflorestado e de sistema ecológico? É um carvão que tem um potencial melhor de pressão de fogo. Ele dura mais a brasa quando o churrasqueiro está ali manuciando. Ele tem mais tempo para assar ali a sua carne. Então, é um carvão que tem muita aceitação. Além do mais, a pessoa que consome o carvão ecológico, ele pode ter uma consciência mais tranquila, que ele não está contribuindo com poluição ao meio ambiente. E agora, o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Gente, o Senar Goiás amplia a assistência técnica e gerencial para mais uma cadeia produtiva, atendendo agora também a agroindústria artesanal. O Projeto Piloto acompanha produtores de queijo na região de Alexânia e o gerente da ATIG do Senar Goiás, Guilherme Bizinotto, veio falar para a gente dessa novidade. Guilherme, seja muito bem-vindo. Conta para a gente qual é o principal objetivo desse Projeto Piloto. Obrigado, Juliana. O objetivo desse projeto é justamente acompanhar e monitorar esses produtores, esses agroindustriais, artesanais, com o objetivo de implementar as tecnologias, adequar esse produtor à nova legislação. No ano passado, o Ministério da Agricultura soltou a lei do selo arte e com esse selo arte, os produtores conseguem comercializar os seus produtos em todo o território nacional. Então, a assistência técnica vem para auxiliar esse produtor a implementar essas adequações sanitárias, a legislação vigente justamente para ampliar o mercado, ampliar a comercialização e agregar valor ao seu produto, ao seu leite e produzir um queijo de qualidade. Para mais informações, os nossos telespectadores podem procurar o QR Code ao lado que terá todas as informações a respeito dessa nova ação do Senar Goiás. É, ser tecnificado é o sonho de muitos produtores, esse selo é um selo difícil de conseguir, então com isso eles conseguem comercializar melhor, né? Até porque nós já mostramos aqui que o sistema FAEG-Senar está com ações para a retomada da economia. Como é que a assistência técnica e gerencial do Senar Goiás está colaborando para isso? O Senar sempre busca as suas parcerias justamente para levar um serviço de excelência para o produtor assistido. Ultimamente a gente fechou duas parcerias, uma com o Banco do Brasil e outra com o Sebrae, justamente para o produtor assistido conseguir acessar um crédito com juros mais atrativos e com o Sebrae Tech, através da parceria com o Senar, justamente para o produtor conseguir implementar tecnologias, implementar inovação dentro da propriedade, sempre com o nosso lema que é implementar tecnologia para aumentar a produtividade, aumentar a produção e a rentabilidade. Nada mais importante do que o produtor produzir um alimento de qualidade, um alimento seguro para a população e ter rentabilidade no seu negócio também. É, não é só produzir. A gente tem na zona rural pessoas talentosíssimas, mas elas necessitam dessa técnica para poder qualificar mais o trabalho delas e até gerenciar melhor, porque a indústria, a céu aberto, está lá no campo, né? E eles precisam desse apoio do Senar, né? Exatamente. O consumidor hoje também é muito exigente, então o produtor tem que se adequar e tem que produzir um alimento que atenda às exigências e às necessidades do consumidor final, levando, como sempre, o alimento para a mesa da população brasileira e mundial, já que o nosso Brasil é responsável pela produção do alimento para a população mundial. Para o mundo inteiro, né? Exatamente. Leia, muito obrigada pelas informações, viu? Esse foi o nosso quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade de hoje. A seguir, você vai ver que análises feitas pelo Laboratório do Ministério da Agricultura mostram que sementes vindas da China estão contaminadas por fungos e bactérias. E mais, você vai ver também qual a previsão do tempo para os próximos dias em Goiás. Será que o produtor de soja já pode iniciar o plantio? Eu volto já. Muito obrigada pela sua companhia. Já voltamos com o AgroRecord. Vamos agora para a nossa resposta do mito à verdade de hoje. E aí, o que você acha, hein? O chuchu é um grande aliado na dieta para emagrecer? Hã? Olha que notícia boa. É sim, o chuchu tem muitas fibras que ajudam na saciedade e tem poucas calorias. Então, dá até para comer um pouquinho mais, né? Olha, um assunto sério agora. As sementes que estão chegando ao Brasil estão longe de serem inofensivas. As análises feitas pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária em Goiás apontam fungos, bactérias e ácaros capazes de exterminar plantações inteiras. Em grande parte das sementes foram encontrados ácaros, bactérias e fungos. Em quatro pacotes foram identificadas sementes que não existem no Brasil. Para o Ministério da Agricultura, o risco de ter essas sementes entrando no país é alto e a fiscalização está sendo reforçada nos aeroportos. Mas ainda não é possível afirmar se quem fez isso tem a intenção de disseminar doenças e colocar em risco a agricultura do país. As sementes chegaram para moradores de 24 estados mais o Distrito Federal. Elas vieram acompanhadas de encomendas pedidas por sites de compras da internet. Pelo menos quatro países asiáticos teriam enviado esses pacotes. Mas essa origem ainda é investigada pelo Ministério. Por enquanto, a orientação continua sendo a mesma. Quem receber essas sementes em casa não deve, em hipótese alguma, abrir a embalagem. E sim, procurar o órgão competente. A chegada dessas sementes com origem desconhecida aconteceu em outros países da América e Europa. Nos Estados Unidos, uma das hipóteses analisadas seria uma prática conhecida como brushing, que é o envio de mercadorias não solicitadas com o objetivo de registrar compras falsas. Mas até que tudo seja esclarecido, o Ministério da Agricultura pede a ajuda da população. Não abre esse pacote, não plante esse pacote, assim como também não é só o que vem pelos correios. Quando a gente faz viagem internacional, a gente não deve trazer esse tipo de produto. Quem receber essas sementes não deve abrir o pacote e precisa procurar imediatamente a Agrodefesa. Em Goiânia, você pode entrar em contato pelos telefones 99648-2956 e 985915886. Já no interior, as sementes devem ser entregues nos escritórios da Agrodefesa. Agora vamos falar de coisa boa, gente. Falar de agronegócio é bom porque a gente está falando de uma das nossas maiores forças, né? Pois força, mesmo taquio nesse café forte, maravilhoso, verdadeiro café raiz, que carrega a força dos 53 anos de tradição. E lembra aquele café feito lá na fazenda, na torra certa, quadro na hora, na beira do fogão. Fala a verdade, dá vontade, né? Porque a gente sempre, ó, esse cheirinho que o café do sítio traz aqui para o nosso estúdio dá saudade da nossa família. Então, enquanto eu mato a saudade da minha família e saboreio meu café, a gente roda o nosso clipe que sempre alegra o nosso dia, né? É o café do sítio pra te fazer feliz Quem toma todo dia pede outro e sempre gosta Aqui não, aqui é café raiz O café do sítio pra te fazer feliz Quem toma todo dia pede outro e sempre gosta Café do sítio, aqui é café raiz Café do sítio, aqui é café raiz, café maravilhoso. Agora sim a gente pode continuar o nosso agro-record, né? Muito bom, né? Lá no campo o pessoal só começa a lida assim, depois de tomar um bom e forte café. Agora a gente fala dos cursos oferecidos pelo Senar Roiás, tem curso de aplicação de defensivos agrícolas importantíssimo, É o pulverizador autopropelido, do dia 26 até o dia 28, a carga horária é de 24 horas. São 12 vagas, tem mais informações do Sindicato Rural de Vicentinópolis E tem mais curso, viu? Tem curso de construções na tecnologia de tanques de ferrocimento O curso é do dia 3 até o dia 6 de novembro A carga horária é de 32 horas São oferecidas 16 vagas E tem mais informações pra você lá no Sindicato Rural de Alexânia Pra saber sobre outros cursos é só acessar SistemaFAEG.com.br barra Senar Agora se você está procurando um curso diferente, olha esse aqui, ó O uso de drone pra monitoramento de áreas agropecuárias É do dia 29 até o dia 30 de outubro A carga horária é de 16 horas, é um curso rápido São 12 vagas Tem mais informações lá no Sindicato Rural de Itumbiara Olha, um levantamento do IBGE mostrou como foi a produção agrícola no mês de setembro Goiás está entre os 10 maiores produtores de banana e laranja do país As duas culturas ocupam mais de 20 mil hectares da área agrícola de todo o estado Sendo que quase 7 mil hectares são ocupados pela laranja Que gerou 138 mil toneladas da fruta Os outros 13 mil hectares são do plantio de banana Com 205 mil toneladas produzidas Oh, terra rica, né? Olha, agora um convite especial pra você Hoje o dia está especial aqui na Record TV Goiás Fique com a gente, fique de olho na nossa programação Bom dia pra você aí nesse domingão de sol Ligado no AgroRecord e nas notícias do campo Depois de saber de tudo o que está acontecendo no mundo rural Às 11 horas, coladinho no AgroRecord Você vai se divertir com Todo Mundo Odeia o Cris Hoje é aqui Então, o que acha que a gente tem que fazer agora? Gruda na TV pra dar boas risadas com eles Isso! Legal! 11 da manhã, Todo Mundo Odeia o Cris E logo após, é hora de relaxar e se ligar no Cine Maior Com o filme daqueles, só pra começar a sua tarde Paul Walker, vem dizendo Prontos para detonar e deixar todo mundo pra trás Eu vou curtir o que está acontecendo Velozes e Furiosos 4 Hoje, 1h15 da tarde, no Cine Maior Uau! E depois desse filmaço, Rodrigo Faro chega com A Hora do Faro Novos quadros, convidados especiais, surpresas e histórias emocionantes Pra divertir e animar toda a família Hoje, no Hora do Faro Canta comigo Segura a emoção O Canta comigo, Tim, tá de arrepiar Vocês estão todos chorando Hora do Faro E o Domingo Espetacular vem melhor que nunca Com Carolina Ferraz e Eduardo Ribeiro Trazendo reportagens exclusivas E os assuntos que marcaram a semana É o nosso jornalismo verdade É conteúdo diversificado e qualificado pra você Se você já teve seu celular roubado, saiba que ele pode estar na África E entenda como funciona o tráfico internacional de celulares Por que as pessoas arriscam suas vidas em trilhas extremamente perigosas? Eu enfrentei as águas sujas do Tietê em São Paulo E conheci famílias que ainda conseguem tirar seu sustento do rio Hoje, 15 pras 8 da noite Aqui no Domingo Espetacular E hoje tem A Fazenda Um episódio que promete, viu? Tá imperdível Todos os dias é fogo no feno Confere aí Hoje, 11 e 15 da noite A Fazenda 12 E pra fechar bem essa noite Se liga no Câmera Record O programa que apresenta temas importantes para os brasileiros Com um olhar que faz toda a diferença Um olhar diferente da notícia Fatos surpreendentes Logo após a Fazenda Câmera Record E é isso aí É domingo Curte a gente lá nas redes sociais É arroba Record TV Goiás E fique em casa Fique com a família Fique com a gente Fique de olho na programação Da Record TV Goiás Valeu Corujinha Obrigada pelas dicas E aí, vamos falar de tempo? Será que a chuva chega dessa vez? Nós estamos recebendo hoje aqui o André Amorim Ele é gerente do Centro de Informações Meteorológicas Da Secretaria de Meio Ambiente André, seja bem-vindo Primeiro a gente quer colocar aqui Os mapas que o André preparou pra gente Até pra gente explicar melhor O que está acontecendo com o clima no Brasil Vamos começar com esse aqui, André? Qual que é a leitura que a gente pode fazer do tempo com esse mapa? É pra alegria geral de todos, né? Essa é a imagem do satélite E demonstra aqui a frente fria que já está subindo Ela iniciou ontem essa jornada Estava aqui no sul Ainda está em meados aqui entrando em São Paulo São Paulo já deu um refresco O pessoal já está falando dessa temperatura Já ficou mais amena Final de semana diferente Isso aqui já é a preparação Pra que nós vamos ver aí Pra domingo De domingo pra segunda já Já ensaiando Aí nós vamos ter umidade também vindo aqui O André preparou mais um mapa Deixa a gente ver aqui Esse aqui assusta um pouquinho Porque parece que a gente está vendo muito calor aqui É Isso é o que nós estamos vivenciando, né? Esse calorão Essa onda de calor por duas semanas Que garantiu temperaturas aí Bastante elevadas Que é 42, 44 aqui 43 em Anagarça Record, né? Record de temperaturas bastante elevadas Em uma sequência de dias Por isso se caracterizou a onda de calor Qual que é a previsão agora Do tempo Pros próximos dias Já que tem muito produtor assistindo a gente Querendo já plantar Mas fica com medo Não sabe o que que faz Olha pro céu Tá limpo, limpo, limpo E aquele calorão danado Não dá pra plantar assim Qual que é a previsão? Realmente Vamos lá Então neste mapa Que estava aqui agora Nós demonstramos O que vai acontecer A frente fria Ela vai se deslocar Pra região sudeste do Brasil E também vai alinhar Com a umidade da Amazônia Então naquele mapinha Da precipitação Ela demonstra bem isso Então do dia 11 Para o dia 12 Nós teremos aí Já no dia 11 No período da tarde Alguns chuvisqueiros Algumas chuvinhas leves Mais na região norte E no dia 12 sim Nós temos aqui Na região norte Um pouco mais Apesar que tem Alguns chuvisqueirinhos isolados Porque ela já está alinhando aqui Já está criando aquele alinhamento Aí no dia 12 A gente Já vê Ela já bem fechada E aqui já demonstra uma situação A massa de ar quente e seco Ela já está perdendo intensidade Aquele sistema de alta pressão Ele está indo pra cá E já está possibilitando Que nós vermos aqui Temperaturas mais baixas Isso tudo porque Com essa chuva Chuva controla esse calor Ele vai Ele vai controlar o calor Precisamos dessa chuva Só que nós não estamos esperando Grandes volumes Então nesse primeiro momento É interessante que o produtor Espere, aguarde Porque a umidade do solo Está muito baixa E nós precisamos De um volume Temos a questão das queimadas Nós precisamos de um volume E aí de 50, 60 milímetros De chuva Para que o produtor Possa avançar Possa avançar Aí semana que vem Tem essa chuva Durante até quinta Sexta-feira Já dá um encerrado Dá uma pausa Mas não vai voltar Aquelas temperaturas Estratosféricas aí Como vocês têm visto De como diz o pessoal Rachar a mamona Não é essa a temperatura Que vai voltar Vai baixar um pouquinho Vai ficar mais ameno Mas volta de 32, 34, 36 graus Naquelas regiões Agora André E volta depois Conta aqui pra gente A gente está vendo imagens aqui De gado Muita queimada Sol muito forte Essas primeiras chuvas Que vêm agora Podem vir mais fortes Com raios O que esse produtor Pode fazer O que a população Pode fazer Para se precaver De temporais Por exemplo Sim, realmente Inclusive nós colocamos Um alerta hoje Para a próxima temporada De semana Que possa vir Acompanhado realmente De ventos Rajadas de vento Fortes Raios E eventualmente Granizo Nós tivemos na primeira Eu ia falar até brincando Na primeira edição Na chuva que caiu em setembro Nós tivemos em Alto Paraíso Em Goianésia Que é uma região produtora E também no entorno de Brasília Granizo É interessante nesse momento Realmente ter um cuidado Infelizmente a questão do gado É você tirar Ele debaixo Daquelas árvores Que possam atrair Porque a árvore O que o raio Não é que ele atrai O que o raio atinge primeiro O obstáculo maior Ele está mais alto Mais elevado Então realmente É complicado Se você deixar ele Debaixo de árvores ali Se o raio atingir Aquela árvore Eles vão ser eletrocutados Todos ali morrem Então é um pouco De precaução E tirar de próximo Da cerca também E para evitar Aqueles problemas Que nós tivemos ano passado Que houve várias mortes Por quedas de raios É interessante O produtor rural Nesse momento Da tempestade Ele não ficar Exposto ao tempo Ele tem que ficar Resguardado Dentro da sua propriedade Dentro da casa Para evitar esse problema Porque tivemos Se não me falha a memória Mais de cinco mortes Ano passado Só aqui em Goiás Com a questão de raios Trabalhar com precaução Então o nosso produtor rural Muito obrigada Pelas informações E a gente continua De olho no tempo Olha a seguir Você já ouviu falar De vaca usando sutiã? O acessório tem sido usado Em animais mais velhos Para melhorar A produtividade de leite É já já Espera aí Já voltamos com o AgroRecord Com mais um mito ou verdade Tomar suco de chuchu Ajuda a controlar A pressão arterial Será que isso é mito Ou a verdade? Eu te conto já já Produtores de queijos Artesanais em Goiás Agora tem o selo arte Do Ministério da Agricultura O selo garante Qualidade do produto E vai ajudar Na comercialização do queijo Em outros estados O senhor Rafael Nem imaginava Que quatro anos Depois de começar A produção artesanal De queijos Estaria ao lado Do governador Do estado Ronaldo Caiado E da ministra da agricultura Tereza Cristina Recebendo um selo Que ajuda Na comercialização Do produto Só se você não precisar De estar correndo fiscal Com certeza Posso colocar Meu queijo no mercado Então vai ser mais fácil De vender O selo arte Criado pelo Ministério Da Agricultura Pecuária E abastecimento Diminui a burocracia E qualifica o produto Para ser comercializado Em outros estados Em breve Outros produtos Como embutidos Pescado E mel Também devem ser Regulamentados Além do seu Rafael Outras duas queijarias Também receberam selo Durante a segunda edição Do projeto Agro pelo Brasil Realizado pelo Senar Em Alexânia A programação A programação ainda contou Com um debate Sobre políticas públicas Para o agronegócio Não existe Nenhuma reforma Tributária Que chegue no Congresso Nacional Que não venha Aumentar a carga Eu tenho 24 anos No Congresso Você nunca viu uma Que viesse a falar Não, nós vamos sair Agora de 36, 37% Do PIB E vamos reduzir Agora para 30% Você nunca viu isso? Esse ano Nós fizemos Um plano safra Maior do que De todos os outros anos Esse plano safra Ele foi tão bem recebido Pelo produtor rural Que hoje Nós já gastamos Quase todos os recursos De investimento Do plano safra Em outra área Do evento Na sede do Sindicato Rural De Alexânia Outro produtor Também era destaque Moacir Fernandes Foi escolhido Para trazer as verduras Que fariam parte De um prato especial Feito por uma chefe Da cidade Ele trouxe O que tinha no quintal Trouxe tomate Alface Cebola Cebolinha Esses são produtos Da nossa horta Lá de casa Foi a Juslênia Responsável Pelo prato especial A chefe de cozinha Escolheu algo Bem regional Eu vou fazer Uma carne De lata Não é carne na lata É uma carne Em conserva na lata Por quê? Porque Ela tem esse nome Porque no final Do século XIX Começo do século XX Quando nós matávamos Porco Não tinha jeito De comer tudo Um dia só Aí tinha que Fazer um jeito De guardar E não tinha Energia Não tinha energia Não tinha Freezer Geladeira Aí fazia um pouquinho De almonga Fazia linguiça Secava um pouquinho De carne no sol E tinha que fazer A carne na lata Que era guardada Ela ficava guardada Até uns oito meses Na lata Guardadinha lá E é uma delícia Vamos agora Para dar uma olhadinha No nosso mercado Para as cotações Da semana A saca de 60 quilos Da soja Sendo comercializada Em Silvânia 148 reais Em Chapadão do Céu 150 reais E 50 centavos Aqui a variação Da semana Em Goiás Foi positiva Em 2,76% A gente acompanha Agora também O mercado do boi Preço médio Semanal Arroba a vista Viu? Palmeiras de Goiás 236 reais E 88 centavos Já em Anicum Sendo vendida A 245 reais A variação Da semana Em Goiás É positiva Em 1,16% Agora só ouve essa Você já ouviu falar Em vaca Usando sutiã Em uma fazenda Em Minas Gerais O acessório Tem sido usado Em animais mais velhos Para melhorar A produtividade E qualidade de vida Deles A ideia do sutiã É inovadora E eficiente Previne doenças E deixa as vacas Mais confortáveis E seguras Já que os tetos No pré-parto E no pós-parto Podem sofrer alterações Inicialmente É para isso Para auxiliar Essas vacas Que estão ficando mais velhas E que tenham ali Problemas no Uber Problema no ligamento Então o ligamento Tem umas vacas Que perdem esse ligamento O Uber Fica penduloso E pode causar dor Bastite Então muitas vezes O proprietário Ele descarta o animal Por conta disso Após uma viagem Para a Islândia Onde descobriu Que o método É muito comum no país A veterinária Decidiu trazer apenas um Para experimentar Na vaca mais velha Do curral O animal Devido à idade E a quantidade De lactações Tinha o Uber Mais flácido Ele é um sustentador De Uber O que ele faz? Ele tem umas fitas Ao longo do corpo Do animal Que não machucam Elas são feitas De algodão Não criam assadura E nada disso Então ela tem a função De jogar o peso Do Uber Para o dorso Do animal Então o animal Distribui esse peso Para o corpo Ele pode ser utilizado Em animais muito produtores Animais que tenham Problema ligamentar Animais que estejam No pré e no pós-parto Que é a fase Que a gente tem Maior produção de leite Que é uma fase Maior ali De edema de Uber Além de ter uma rede Protetora Que protege Os tetos Eveline Zúniga É doutora Em ciência animal Pela USP Ela ajudou o pai No pequeno pedaço De terra Em Serranos No sul de Minas Onde o intuito Sempre foi O de cuidar bem Dos animais O pai sempre teve Esse sonho De criar algumas vaquinhas Para a produção própria Ficar ali com um pouquinho De leite Ter um cavalinho Enfim E aquilo começou A ficar cada vez mais forte Ele comprou um cavalo Primeiramente Depois comprou as terras E a gente começou A construir Nossa casa E o estábulo O curral Desisti De fazer medicina Para fazer veterinária E ajudar meu pai Que desde o início Precisava de uma pessoa Que estivesse com ele E eu como sua filha mais velha Ele me pediu E eu de pronto Sempre gostei de animais E falei Sim, estou com o senhor E vamos nessa caminhada juntos E aqui estamos A fazenda tem em média 74 animais leiteiros Como mostram as imagens Os trabalhos iniciaram Há 21 anos E em 2013 Começou a investir melhor Nos cuidados com os animais Para ter um bom retorno Na produção de leite Está aí a prova Que o agro Primeiro de tudo É feito de amor E dedicação E depois de conhecimento Olha, a seguir Paisagistas Vão dar dicas Sobre os cuidados E o que levar em conta Na hora de escolher A planta ideal Para cada ambiente Eu volto já Que bom ter a sua companhia Já voltamos com o nosso AgroRecord Falando do nosso mito ou verdade E aí, você já ralou um chuchuzinho Para fazer o suco Para alguém da família Que estava com a pressão alta Será que tomar suco de chuchu Ajuda a controlar a pressão arterial Isso é mito O chuchu tem um alto índice de potássio O que é bom para o organismo Mas não tem nenhum estudo Que comprova que o suco Ajuda a baixar a pressão arterial Quem tem hipertensão Precisa seguir as orientações médicas E tomar a medicação correta E corretamente, viu? Olha, se você é daqueles Que gosta de plantas Sabe que para cada ambiente Existe um tipo adequado, né? Tem aquelas que gostam mais do sol Outras que gostam mais da sombra E tem que ter todo o cuidado Com a irrigação Eu conversei com dois paisagistas Que dão dicas sobre o que levar em conta Na hora de escolher a planta ideal Muita gente admira esse colorido das árvores Uma beleza que chama a nossa atenção pelas ruas As plantas têm o poder de trazer boas sensações Para quem simplesmente passa Ou para quem faz questão de preencher a casa Com esse mundo tão verde São muitas variedades Pode ser branca, vermelha, lilás, cor de rosa Ou só verde Mas a verdade é que as plantas conseguem transformar Todos os ambientes Aqui, por exemplo, é uma avenida Tem congestionamento dos dois lados Só que olha só a transformação Que essas flores fizeram Enquanto essas pessoas aguardam o sinaleiro abrir Podem apreciar a beleza das flores Que com certeza tornam o dia de qualquer um Muito mais colorido Mas como será que as árvores Que enfeitam as ruas e praças das cidades São escolhidas? Apesar de ser tudo muito bonito na natureza As plantas, flores, plantas ornamentais, por exemplo É necessário bastante técnica Quer um exemplo? Para escolher uma árvore Para a porta da sua casa Racham as calçadas Qual seria a planta ideal para isso? O suporte, o tamanho Como é que ela se desenvolve? E o Wellington vai explicar para a gente Na maioria das vezes Um paisagista é essencial Para você ter um jardim bonito Ou ter uma planta adequada Wellington, para as cidades, por exemplo Para as ruas Quais são as variedades mais indicadas? Então, hoje o pessoal está pedindo bastante O calistemos Escova de garrafa Temos também o resedar É uma planta de porte médio, baixo Temos a clara esmeira Manacá da serra O manacá da serra tem uma curiosidade, né? Eu perguntei aqui Você tem outras cores? E aí tem um segredinho que pouca gente sabe Ela muda de cor, Wellington? Sim O manacá, ela nasce branca e morre lilás Entendeu? Então ela tem toda uma metamorfose aí Para poder ela chegar a esse ponto Então aquela pessoa que quando foi na sua casa Essa árvore era pequenininha Era branca Não dá mais para daqui a cinco anos É uma casa que tem uma árvore com flor branca na porta Isso não dá? Não, ela vai ter uma casa com duas cores Uma árvore com duas tonalidades Entendeu? Branca e lilás Branca e lilás O que a pessoa tem que levar em conta Na hora de escolher a planta para a porta de casa? Tem que escolher o porte da planta A espécie de planta específica Para não afetar a calçada, quebrar A questão de tubulação Tem toda essa logística aí, né? Mas se a gente não estiver falando, por exemplo, das ruas A gente estiver falando de áreas internas O Elton separou aqui para a gente para mostrar Como é que funciona aqui cuidar dessas plantas? Onde é o local ideal para elas? Então nós temos aqui o filodendro Essa é uma planta de ambiente sombreado, certo? Que é muito usada dentro de casa Pessoal, os paisagistas gostam muito de usar ela em shopping Dentro de escritório É uma planta de rega pouca Três vezes por semana só Com adubação também bem fácil, prática A cada 20 dias uma adubação Para que ela fique com a folhagem bonita Agora, se você estiver levando em consideração O ambiente, o clima seco E se você tiver, por exemplo, um restaurante mexicano Essa aqui é a planta ideal, né? Temos o cacto mexicano Esse é uma planta rústica, né? De fácil cuidado, muito pouca rega E também tem que estar em alta no momento Tanto ele quanto as suculentas Que são as plantas que estão em alta no mercado do paisagismo Planta de fácil cuidado São plantas práticas Agora, se você tem um jardim E gosta de que o seu jardineiro vá Para fazer aqueles desenhos Essa aqui é uma planta muito especial Porque depois que poda ela Fica mais bonita Que planta é essa, Ueli? Essa é o buchinho Mais conhecida como buchinho É uma planta de fácil cuidado É uma planta que desenvolve muito bem no nosso clima É uma planta de sol pleno Gosta de sol? Sol pleno, isso Pouca rega Adubação mais esporádica E é uma planta que você pode brincar com ela Ela aceita muito bem a poda Não importa o ambiente Importante mesmo É garantir o verde bem perto Mas se a ideia não for Encher a casa, por exemplo De palmeiras, árvores maiores O jardim da sua empresa, por exemplo Por deixar a casa mais aconchegante Com o clima mais a moda antiga Casa de vó, casa de mãe A gente pode falar, por exemplo Das samambaias Que é uma das plantas mais vendidas Aqui em Goiás, né Valquíria? Por que as pessoas gostam tanto da samambaia? Eu acredito pela praticidade, né? Faz volume Causa bem-estar É uma planta fácil de cuidar Não podendo faltar água O restante, elas se viram E do que a samambaia gosta? De sol ou de sombra? De sombra É ambiente interno, externo Desde que não tenha muito sol Mas não são só as samambaias Que gostam de ficar assim penduradas As chamadas plantas pendentes Também tem suas particularidades Como os nomes diferentes Como a columéia batom E realmente ela parece um batom, né? A flor dela parece um batom Ela dá a flor Aqui ela está abrindo a flor ainda, né? Vai Quando ficar toda aberta Parece um cachinho de batom São nomes muito diferentes Essa é a columéia batom Brinco de princesa Brinco de princesa Aqui tem uma flor dela aberta As outras estão fechadas E ela realmente parece um brinquinho mesmo Porque ela fica penduradinha, né? Agora essa última de cima, gente Essa é muito sutil Muito suave E não floriu tudo ainda, né, Valkyria? Não, está abrindo ainda os botões Como é que é o nome dela? Véu de noiva São plantas de sombra Plantas de sombra com flor Que são poucas, né? Poucas opções Tem também aquelas que gostam mesmo É de muita luz E buscam isso no sol Mas se o espaço que você tem Não tem tanta sombra assim E você quer colorir a sua casa Que tal as plantas de sol? Essas aqui, ó São as plantas pendentes de sol Que são maravilhosas Um colorido especial Especialmente para quem gosta Dessa cor assim Mista Branco com roxo Violeta, por exemplo Agora, Valkyria Qual é o cuidado dessas plantas? É só deixar no sol ou não? Não Na verdade, é preciso de um substrato adequado Que é uma terra especial para elas A rega tem que ser diária Planta no sol exige isso E evitar molhar flores Molhar mais o solo Mais o substrato Quem gosta e não tem tempo de cuidar Ou deseja mais praticidade As suculentas agradam Essa daqui é uma excelente notícia Para quem gosta de plantas Virou uma febre A Valkyria estava contando para a gente Que planta e roupa Acompanha a moda Acompanha a moda, exatamente Essa daqui, por que está tão na moda? É o preço? Preço e durabilidade É uma planta prática Ela vai no banheiro Na cozinha Na sala No sol Para quem tem pouco tempo de cuidar Mas tem companhia? Tem Tem muita companhia Cactos, suculentas São bem duradouros E fáceis de cuidar A rega, por exemplo Uma vez por semana Então para quem não tem tempo De ficar cuidando De estar trocando de vaso Bem prático Agora gente Olha só a variedade de suculentas Que existem hoje no mercado E uma que chamou bastante A nossa atenção aqui É que agora As empresas fazem as suculentas coloridas Olha só Valkyria, como é que funciona isso daqui? A gente achava que suculenta e cacto Era tudo verde, né? É, então Devido a demanda E o pessoal querer muito colecionar Foram criados Tem uns sprays coloridos Para as plantas Então a suculenta já vem colorida E dura quanto tempo? Dura enquanto cuidar É muita beleza O colorido e o perfume Chamam a atenção dos insetos também Como nessa 11 horas E a flor de mel Nós estamos gravando agora Perto das 11 horas E essas estão abrindo E chamam muita atenção dos insetos Essa branquinha é toda diferente Conta pra gente a história dessa planta O nome dela mesmo é Alison Conhecida como flor de mel Ela tem o perfume, o cheiro de mel Ela lembra o nécton mel da abelha E é uma plantinha super fácil de sol Que você coloca num jardizinho, no canteiro Num vazinho que seja E ela vai florir e perfumar a casa Mas se planta também é modismo As ervas aromáticas nunca saem de moda Se a ideia não for ter um monte de planta colorida em casa Mas sim fazer uma boa macarronada Olha aqui ó O manjericão E da família do manjericão tem um monte né São quantas variedades? Tem ele assim e tem ele roxo também Tem o roxo, tem o gigante Tem o mini manjericão Todos eles a mesma fragrância, sabor Isso depende muito de como vai usar A culinária nossa recebe muito essa influência aqui ó A gente tem a salsinha, coentro, o alecrim Também tem o hortelã, pimenta Quem tem neném em casa ó, conhece Quem tem criança em casa conhece esse aqui que é o poejo Então a gente, especialmente nessa região aqui A gente tem essa influência muito forte das plantas na nossa cozinha As plantas são democráticas Estão nas ruas, nas empresas e nas casas E em algumas, um pouquinho mais Mas esse colorido tem milhares de fãs E elas são uma das flores, das plantas mais queridas Até pela beleza, o jeito delas né A Cirlei é uma das amantes das orquídeas E ela disse que já investiu quase um apartamento em tanta planta e tanta flor Quantas orquídeas que você tem Cirlei? Olha, eu acho que eu devo ter umas 150 orquídeas 150? Isso, porque cada árvore minha do meu sítio tem duas, três E fora os vasos da varanda Como é que você faz? Você leva ela assim e depois quando caem as pétalas, quando caem as flores Como é que você cuida? Eu levo assim, mudo de vaso Coloco num vaso maior Quando acabam as flores, eu corto aqui, passo canela e daqui brotam vários cachos, vários pendões Então o seu sítio tá bem colorido Bem colorido Quando você chega aqui, qual que é a sua vontade? De levar tudo, pôr tudo num caminhão e levar pro meu sítio E essas pequenininhas, o que você puder levar de cor diferente? Levo todas As plantas, planto nos vasinhos, as petúnias Ficam belas Minha casa é toda colorida Minha casa é decorada com flores naturais O que a Cirlei e a Valquíria tem em comum? O amor pelas plantas É especial mesmo e realmente faz total diferença na minha vida Quem não gosta desse colorido tão especial, né? Que dá vida à nossa casa, né? E as plantas também trazem mais frescor pra nossa casa e pros ambientes, né? Foi muito bom ter a sua companhia Eu te espero no próximo Agro Record Um beijo grande pra você Tchau Tchau